Música Estamos aqui na quarta noite da FAP E eu estou aqui pensando comigo O que é que eu sou sem Jesus? Música Hoje tem show do padre Alessandro Campos O padre sertanejo E você, vem comigo Música A hundred days have made me older Since the last time that I saw your pretty face Canal Sun 21 Aqui ó, no pavilhão da York Mostrando algumas atrações Mostrando alguns artesãos Coisas que você conhece da nossa cidade Mas que eles estão expondo Aqui no pavilhão da York E é bem bacana porque Essa aqui é a entidade que eu estou É a Feito à Mão Eu estou aqui com essa dupla Que é a Zaya e a Zélia Zélia e Zaya? Zaya e Zélia Zaya e Zélia Mas a Feito à Mão existe há quanto tempo, Zaya? Nós tem três anos De fundação E qual é o objetivo da Feito à Mão? Em que linha que vocês trabalham? De artesanato apenas? Não, é uma geração de renda Para os nossos associados E onde eles fazem Cada um faz Porque tem mais domínio E é posto à venda na nossa loja Que fica ali e vem aqui do Lanchodro Então ali vocês estão todos os dias da semana Em horário comercial Então trata-se aqui de uma cooperativa, Vitor à Mão? É uma associação, né? Porque cooperativa é diferente de associação Mas aí os associados trabalham E vem depois da cor do money, né? A competir é que vender os produtos É repassado para eles depois Muito bem Melhor do que fazer de forma individual Que cada um tem que vender o seu Por exemplo, aqui Nesses dias da FAP Tem trabalhos de todos os associados Tem Uma média de 25 associados Todos estão aqui Cada um com um pouquinho Como é tudo feito à mão A variedade de preço é lente Ou é pequenininha, pequenininha Porque eu estou vendo que os produtos aqui Só tem coisas de qualidade, né? Sim, só de qualidade Por isso que ele é feito à mão Mas tem produtos de R$10 a R$200 Que são os tapetes mais trabalhados Então tem essa média Muito bem Gosto para todos Mas gosto De fino gosto, né? De fino trato Sai, Isélia, muito obrigado É feito à mão Está aqui no recinto da FAP No pavilhão Aqui, na verdade Não é o pavilhão da Ior É o pavilhão do Leis Mas que tem Que está conjugado com o da Ior, né? Exatamente Nós tivemos a feira artesanal, né? Estreamos Então aqui Então foi excelente Está sendo ótimo Porque a passagem, né? Está bem Legal, né? Bem legal Muito bem Obrigado, meninas Bom trabalho para você Fica aqui o convite Para que os nossos telespectadores Do canal 21 É Canal Sun 21 Venha para cá Tá bom? Obrigado Vou aproveitar, meu querido Vinícius Já que eu estou aqui Vou aqui para o estande ao lado Que é a casa do artesão A casa do artesão Ela já existe há mais tempo Do que aqui é feito à mão Mas trabalha com a linha Fantástica Eu vou conversar aqui com a Márcia Márcia Vem para cá Oi Eu já estou bonitão assim Mas nem sempre assim, viu Márcia? Márcia, a casa do artesão Já existe há um bom tempo, né? Há muitos anos, viu? Muitos anos Eu sou uma sócia nova Há pouco tempo que eu estou na casa Mas tenho muitos sócios E ela é bem antiga na cidade E aqui como é que funciona? Como é que os artesãos são associados? Como é que... Como é que... Todos associados Todos Chegam lá, se associam E podem participar de todas as feiras Tem uma taxa todo mês Para a gente pagar uma mensalidade E para poder fazer as feiras A gente está aqui na FAP Tem uma turma na casa Lá na Praça Mello Peixoto Tem um pessoal que faz a Praça do Seminário Também Então eles dão essa oportunidade para a gente Vocês estão lá no... No centro de convivência Naquela casa do artesão Ela fica lá em frente ao terminal da Circular É bem de frente É a primeira casinha Bem de frente com o terminal da Circular Tá bem Então vamos fazer o convite Para o pessoal vir aqui para o Laser Conhecer os trabalhos da Casa do Artesão Sim A gente convida todos Para a gente estar visitando nosso estande Da Casa do Artesão Aqui na FAP Maravilha Obrigado, Márcia Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês Da RECO Que é a rede de combate ao câncer Vem comigo? Ainda aqui no Laser Agora no estande da RECO Que é a rede de combate ao câncer Eu estou aqui com a Maria Alice Que vai falar para a gente Quais são as novidades da RECO Para a 14ª FAP Alô, Maria Alice Como vai? Tudo bem Que bom estar com vocês novamente Eduvala que é nosso parceiro sempre Viu? Maria Alice O grande comentário aqui na feira É que vocês estão vendendo calças jeans Padrão M-Officer Que é uma calça de renome internacional A partir de R$40 É verdade? É verdade A partir de R$40 Padrão M-Officer Não é M-Officer, claro Mas é um padrão muito bom Calça resinada Mostra uma aqui, gente Uma calça resinada Muito boas Bermudas Macaquinhos Para meninas Para mocinhas Joia, viu gente? Venha o mesmo R$40 Supimpa Olha, supimpa Vocês trouxeram os artesanatos Que vocês fazem Aquilo que vocês produzem O ano inteiro Que é para continuar mantendo As pessoas que são atendidas Pela RECO Não é Maria Alice? Isso mesmo Olha, nós estamos em média Com oito pacientes novos A cada mês Então pense bem no fim do ano Quantos novos pacientes Nós vamos ter? Então a demanda é grande A nossa luta é grande também Mas a gente também trabalha muito E é isso que é mais importante A gente trabalha com amor Com o povo maravilhoso Que vem Que prestigia E o povo de orinhos, né gente? Que é o povo de coração de ouro Com certeza Ó, aqui tem as bolachinhas Que são feitas pelos voluntários da RECO Tá? Tem puxa-saco Puxa-saco Tem que, ó Tem esses aventais aqui Na verdade é um porta-pregador Inclusive eu acabei de ganhar um aqui, ó Bacana, né? Vou dar isso aqui pra você, Vinícius Você coloca a bateria dentro Que também serve Mas é muito legal Agora o diferencial É a qualidade, né Maria Alice? Sim Nós temos parceiro A Arezzo A fábrica de calças Que nos fornecem todo o jeans E também a Castor Que nos fornecem a espuma Que nós trabalhamos Vários, vários parceiros, né? Nós sempre trabalhamos Com gente muito boa E muita coisa nós compramos Mas a maioria doada Bom, vamos fazer o convite Pra que a população de ourinhos Da região Pessoal que nos acompanha Pela internet também No Canal Sun Venha pra cá Venha pro laser Prestigiar também a RECO Isso sim Olha, eu quero apresentar aqui A minha parceira Da costura e artesanato Além das meninas todas A Solange E venham mesmo pra FAP Venham no nosso estande E levem uma calça pra casa E ainda assim Estarão ajudando A rede de combate ao grande Os nossos parceiros Obrigada Edu Eu que agradeço Ó a professora Obrigada E� E Eh e E E Música